E aí galera, beleza? Capezé na área, sejam todos muito bem-vindos de volta a Baldur's Gate 3, sejam todos muito bem-vindos de volta a sua série favorita de Baldur's Gate. Então já chega largando aquele aduque no like, se inscreva no canal, aciona o sininho, compartilha o vídeo, comenta aí embaixo. Já temos magia nível 5, já estamos nível 9, acabamos o ato 2, vamos pra cima deles, vamos pra Baldur's Gate, finalmente a cidade que dá o nome ao jogo. Então vamos. Você está prestes a progredir na sua aventura, a partir daqui não será possível retornar. Termine seus assuntos inacabados antes de avançar, caso queira. Sim, eu já terminei seus assuntos inacabados e agora é hora de seguir adiante. É, a gente meio que deixou um rastro de destruição por onde a gente passou, né galera? Tanto na primeira área, pensa só, a gente caiu a nave em que a gente começa o jogo, cai, explode, mata um monte de gente. A gente destrói o santuário, a gente mata boa parte dos goblins e os próprios goblins depois são mortos aqui nessa segunda área. Essa segunda área é toda detonada, a gente mata todo mundo que tinha ali, mata todo mundo das torres do luar e mata as pessoas da estalagem, ou seja, foi um caos. Vamos ver agora. E o Brabão está fazendo um retrato aí. Quem é essa? Ela anda bem esquisita aí. Sérgio, se você estiver aqui, eu acho que Werns Rock é segura. Preparações para minha inauguração são completas. Não, Lord Gortash. Nós estávamos interrompados. Uma brilha na cidade de baixo. Mais severa essa vez. Então você veio cair em minhas casas? Eu estou desculpado, Sérgio. Mas mesmo eu não posso exigir o fenômeno natural para cease. Desculpem-me, meu senhor, mas há panique na rua. As pessoas estão medo. Talvez as pessoas estariam tranquilos se você mantiveu seu nervo. Eu esperarei melhor do Flaming Fist, do que morrer de um pouco de tremor na terra. Volve-se para as suas tarefas. Deu-teis, deu-teis, deu-teis. Patrolando e saluting e seguindo e bowindo e escrapeando. Sim, senhor. Não, senhor. Repa e corta o seu rosto, senhor. O seu plano está desculpado, senhor, senhor. Dê-me uma razão não te corta em ribas. Controle-se, Orin. Nós precisamos focar em reunir as pedras ou o cérebro vai se desculpar. Essas desculpas são apenas o começo. O pitor não correu. Ninguém de nós esperamos que os prisioneiros matem a Cetheric. Eles estarão viajando para a cidade. Vamos garantir que nós dê-los um bem-vindos. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light, little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at High Sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Mulher brava. Mulher matadora. Olha, estamos chegando. Cuidado pelo campo, a cidade espera de um silêncio fácil. Ah, maneiro! Bom, beleza, estamos no mirante do Draco. Vamos dar uma olhada aqui rápida no nosso mapa. É um pequenino pedaço de uma parte gigante aqui, que nós não podemos viajar para outros lugares. Vamos dar uma limpada aqui, tem uns vinhos, claro que eu vou aproveitar e vou levar para casa, já que deixaram aqui para mim. Barricada, banqueta, eu quero dar uma conferida aqui. Essa barricada, será que se a gente tacar um fogo nela? Ou se eu atacar ela, de repente, assim? O que será que tem aqui embaixo? É meio irresistível não atacar um fogo nela. Será que a gente... Opa, tem um balzão de madeira ali, não é possível alcançar? Como não? Eu acho que a única entrada é pular aqui mesmo, será? Deixa eu fazer uma vista... Uma vista... Uma vista do olhos... Dá para descer, vamos ver. Opa, anel de ouro, mais ouro. E aqui... Dá para a gente andar mais um pouquinho e... Será que dá para sair? Não é espaço suficiente. Será que dá para voltar, então? Eita, e agora? Como é que faz para voltar? Vou ter que usar um pergaminho de voo, uma poção de voo e subir? Será? Deixa eu ver se eu tirando dessa visão eu consigo... Enxergar aqui. É, para garantir, eu vou tomar uma poçãozinha de voo, até porque eu nunca uso. E... Agora a gente sobe, né? Claro que é possível chegar, é só voar. Pronto. Deve haver alguma forma mais simples de fazer isso do que eu fiz, mas... Vou tirar uma onda, né? Já que eu peguei, eu tomei a poção, vamos ver o que tem aqui. Nada. Vamos descer. Dá aquela voadinha aqui para baixo. Beleza. Dá aquela vasculhada. Por que que o povo... Ah, aqui é o acampamento, né? Ir para a cama, entendi. Beleza. Vamos dar... Eu vou dar uma luteada de leve, meus amigos. Eu já venho. Só aqui na região. Se tiver alguma coisa, eu conto para vocês. Aqui o único loot decente. Até agora. Uma poção de salto glorioso. Nada absurdo, mas só para constar, né? Que existe. Deixa eu dar uma olhada rápida no resto. Vou mostrar aqui para vocês onde fica, né? Aqui. Aqui. Andando para lá e para cá, aqui no acampamento, para dar uma luteada, para conhecer esse acampamento, eu vi que o Asterion quer falar com a gente. Vamos trocar ideia com ele? O岩 era clara, como é Cazador. E nós estamos mais cercando de saber por que aquele b*** é tão ocupado com me рыba. Tem uma olhada rápida. Opa, então temos provavelmente uma missão aqui, vamos procurar. Se os Cazadores mudarem suas ordens, eles vão estar em os ricos desta cidade, procurando o peito. Nós devemos chegar a eles primeiro, então podemos fazer que os seus prontos falem. Vamos ver o que rola. Os eventos dos últimos dias pesquisadores 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 pesquisadores. A plan de conquistar. Estão registrados pelos deuses de morte. Comentemente, vocês têm o poder de afastar os três mortos. Se vocês seguirem esse caminho para seu fim, o cérebro não responde aos escolhidos. Ele responde a você. Você vai liberá-los de seus parasitas e de suas delusões religiosas? Ou você vai usar o poder que você ganha por seus próprios propósitos? O que você acha? Tendo em vista que esse aqui é o barro do malvadão. Né? Dominarei o mundo. Quando chegar eu seguirei minha consciência, eu vou fingir. Você não terá muito tempo para esperar. O que você precisa fazer agora é dormir. Mas dormir não é para você. Ouçam? Reveja! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cidade está esperando a dominação. O que é isso? O que é isso? Durante a noite? Era pra fora! Vamos entrar para o portal antes de que a absoluta assuma o controle. Pera aí. Espera aí! O Guê tomou dano do que exatamente? Espera aí, é para fugir! A gente ataca esse cara ou a gente vem para o portal? Bom, o que a gente pode fazer... Esses três são os últimos a andar. Se eu atacar com ela... Pelo menos está todo mundo vestido, né? Voz dela comando, 1d6 de dano por 1 psíquico e menos 1 de penalidade a todas as habilidades. Espera aí, se eu meter aqui uma disparada, eu acho que a gente consegue... Não é que eu estou tanto com vontade de bater nesses caras, mas se eu tenho que sair em 3 turnos... Ah não, 1 turno eu vou bater nesse cara. Ah, mas se for! Toma a primeira! Toma a segunda! Toma a terceira! Agora anda até aqui! E mete uma facada nele! Carrasco! Acerto crítico! Boa! Beleza! Volta para cá! Encerra o turno! Usou torrentes de golpes, derrubaram em Leisel. Ele é um precisador de 14 para resistir e rolou só 12. Você pode rolar novamente. Sim. Putz, não deu. Ah, tivemos sucesso! Caralho, velho! Torrente de golpes. Calma. Calma. Tamo indo. Nosso amigo Gale ta meio fodido aqui, velho. Eu vou andar comigo. Cara, eu acho que... Acho que a gente consegue matar esses caras. Especialmente se eu meter um Fireball aqui. Mas eu vou dar dano na Leisel. Zero? Não usei dano a ela! Boa! Bom, de qualquer maneira a gente avança o que der. É... Mete uma palavra curativa em massa. Tem uma tempestade que eu vou levantar. Tem alguma magia que dê mais dano? Dessas novas que a gente pegou? Não. Podia meter uma Telecinese. Vou meter uma Telecinese e jogar esse maluco longe. Até aqui, assim. Pronto. Abri espaço. Vou andar até aqui. Por que que isso tá assim? Vou tomar uma... Uma Poção de Cura aqui. Encerro o turno. E agora é a vez dela. É a vez dela. Inclusive... Como é que tá essa pessoa? Tá meio ferrada. Posso vir aqui. Mas vai causar dano a todo mundo aqui. Tá vendo? Agora que eu vi que isso causa dano a todos. Então, não vamos fazer isso não. Eu vou fazer isso aqui. Até pra atrapalhar o... Na caminhada que eu vi do outro cara aqui, ó. E a gente... Como é que tá aqui? Nenhuma resistência. Vou chamar uma Alabarda. Vou colocar aqui. Dar um peteleco nas costas dele. Encerro o turno. Dilacerar. Fazendo sangrá-lo. Ah, desgracenta. Tem outro. Não lembrava que tinha outro. Aí... Compre. Beleza. Blaisel. Blaisel pode atacar ou pode pular. Eu acho que a gente vai ter que meter o pé, velho. Eu acho que a gente vai ter que meter o pé. Faz o seguinte. Passo nebuloso. Não. Então isso pode ser uma ação bônus? É, ela pode... Ela pode... Eu acho que é boa. É porque ela pode usar passo nebuloso. E já se teleportar aqui pra cima. No final do turno. Então... O que ela vai fazer agora é... É pay. É pay de novo. E agora passo nebuloso. Aqui fora do alcance. E fora do alcance. Fora do alcance. Nada. Tá bem dentro do alcance. Encerra o teu turno. Nada. Você pode andar mais. Pode andar mais. Ué? Como assim? Ela passou e não deu um ataque. Por que que não deu um ataque? Por que que ela deu um ataque? Por que que ela deu um ataque? Ela pode andar mais. Peraí. 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 Preciso deixar o Gale sair. Toma. Isso é uma... Esse cara vai atrapalhar a gente, o que que eu faço para ajudar o Gale? Eu tenho passo nebuloso também, ah, eu tenho passo nebuloso também, então tá tranquilo, então pera aí, ataque, morreu, a gente anda o que der para andar. Ah não, dá para andar perto, o senhor, passo nebuloso, e daqui de cima, taca ali um fireball. Boa, meteu um fireball nele, encerra o turno, você vai lá e vê, porra, mas acerta né, caceta, a senhorita. Teletransporte-se para um espaço vazio que esteja obscurecido, pode meter o pé. Aqui, não há espaço suficiente, aqui, leve, aqui, pronto. Agora, daqui tu já anda para lá, e daqui tu já, procura geral, já dá aquela ajuda. Encerra o turno. Que louco esse cara vem pra cá. Lá vem outro. Ah não, matou o Gale. Eu não vou durar muito tempo. Espera aí. Ok. Ok. Vai você para o portal, vamos ver se só um basta, é isso que eu quero descobrir. Só um basta, só um basta, só um basta, tá bom. Cadê o Gale? O Gale tá bom, deixando o corpo dele. Eu tinha que ter salvo ele antes. Que coisa não vai durar muito mais tempo. Caceta. E agora, galera? Será que não fica, tipo, aquela bolinha no corpo dele, para a gente voltar a reviver aqui? Meu bicho tá empurrado! Meu bicho tá empurrado! Meu bicho tá empurrado no maculho! E agora? Feito, ele explodiu. Tá, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, peraí. Cura ele. Ok. Vamos meter aqui duas curas. É o que tem para fazer agora. Plano Austral. Espera aí. Espera aí. A gente tem gravidade astral. Tá. Então, deixa eu só fazer o seguinte. Você vai lá embaixo. Já foi, já foi. Vou pegar um dinheiro. Deixa eu dar uma olhada se não tem mais nada que tenha um dinheiro aqui perto. Não. Sobe de volta. E aí, cacete. Peraí que agora que eu tô vendo que tá rolando um fight de verdade. Que eu não quero me atacar, não! Toma! Tchau! 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 Vem cá, desenhos. Tchau! Algo de errado não está certo. Não, isso está bugado. Está bugado, eu não consigo atacar nem com ela. Então o bônus dela tem que se segurar. Segundo bônus. Ok, ok. Tá boa. Vou virar de lado para ela não poder me levar para fora, tá bom? Pera aí, porra, o que rolou ali? Estão ainda no meu lado. Que que não posso? É minha vez! Eu vou atacar, mas é mais barato. Agora eu vou atacar. Agora eu vou atacar. Corte só 13. Teleporta para cá, querido. Com certeza. Só 13 de novo. Não tenho ação bônus para pular. Não tem problema. Você encerra tudo. Você vem. Você vai cortar para cá. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eu vou atacar. A escala. Venha para a escala. Estou indo. Estou indo. Está bugado. Para de bugar, Joguinho. Não, não, não. Não sobe não, gente. Não sobe não. É para descer. Cabelo de Kirin. Diamante. Vamos ver esses devoradores. A gente precisa curar ela. Espera aí. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai fazer o seguinte. Vai tomar. Dois. Três. Toma essas poções. Vagabundo. Durante a luta não serve de nada. Prato. Durante a luta tem que tomar poção que cura mais. Porque nesse momento a gente já toma. A gente tem muita vida que toma muito dano. Não dá muito dano. Vamos ver o que esses devoradores intelectos tem. Só esses montes de cérebro de devoradores. Vamos fazer aqueles elixires. Estou indo te ajudar, querida. Já estou chegando. Estou vendo aí um instante. Vamos extrair todos os ingredientes. Daqui a pouco a gente vê. Caraca, tem gente aqui em cima. É pra cá que a gente tem que ir ou é pra cá? É pra cá que a gente tem que ir ou é pra cá? Caraca, eu esperava que a gente tivesse em Baldur's Gate agora ou nada. Vem cá, vem até aqui. Vai. Todo mundo subindo. Peraí, deixa eu ver o negócio. A gente tem que vir pra direita. Então... Eu acho que vir pra cá era a melhor solução. Vai deixar. Eu já vi que você consegue. Tanto consegue que o jogo não está falando de coisa que eu tenho que ir pra lá instantaneamente. Então... Vamos lutear. Vou lutear esse pedaço. Vou voltar lá do outro lado. Uma lança longa. Uma lança longa. Muito lute. Se eu não... Não se aperrei. Outra lança longa. Um disco que tinha que entalhar. Então impactilha que custa isso. Nesse momento isso é muito relevante. É. Já sinto o que é isso. Eita! Tá rolando um dano aqui. Também não tem problema. Vou pegar aqui o depurador de intelecto. O caos. Não está terminando. Venha para o escuro. Tô indo querida. Na primeira eu vou voltar lá. Primeiro eu tenho que ver se eu... Algo está longe demais. Espera aí. Aguenta aí. Vou te ajudar. Primeiro a gente vai subir. Primeiro a gente vai subir. Cadê meus amigos que não vieram? Oh querida. Vem. Pula. Enquanto isso... Vem. Pula. Sobe aí galera. Não vão subir não? Ah, obrigado. Obrigado. Pegurador de intelecto. Cáusticos também. Para a gente pegar. O cara é bagulho. Cortando aqui. Tô vendo que você aguenta. Tô vendo que você tem poder aí para aguentar. Tenta aí. Vou roubar os bagulhos no chão. Aqui tinha um morto. E agora eu acho que não tem mais nada para ganhar. Tá vendo? A gente perde. Opa! Pode ser que a gente desça aqui ó. Eita! Salvou por quê? Eita! Salvou por quê? Entrar músculo. Eu posso entrar na boca do bicho aqui. É. Aqui não tinha mais caminho. Aqui a gente foi. Eu acho que aqui tá justo. Dá para fazer antes. E aqui. Mais dois obstinados do abismo. Eu preciso. Agora. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. E aqui também tinha um lugar para pular ó. É ela que tá aqui? Ah não. Aqui tem uma inimiga. A gente pode ir lá também. Eu acho que vale a pena. Para ganhar mais 200 XP. Putz. Mas eu vou te dar a maior volta. Eu vou te dar a maior volta. Daqui. Eu não consigo subir ali. Eu consigo. Lá aqui assim. Alto demais. Então peraí galera. Eu vou voltar sem vocês. Até ali. Para vocês não se entediarem. Já volto. Beleza. Dei a volta até aqui. Vou torcer para todo mundo vir junto. Ah não. Como assim o alvo tá longe demais? Tá não. Que história é essa? Deixa eu ver se a Leisel não vai. A Leisel vai. Se a Leisel vai. Deixa ela aí. É um contra um. É um contra um. Eu nunca me impressiono que ela bate 700 vezes. Eu não consigo atacar. Agora eu vou atacar. Um. Dois. E... O terceiro movimento a gente... Peraí deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos dar uma voltinha de volta dela. E aí vamos resolver logo esse problema. Tchau. Pronto. Eu perdi o equipamento e tudo mais. Mas... Mas foi divertido. Vamos pegar as coisas aqui. Ela certamente é algum tipo de equipamento. A gente não pegou. A gente joga o cara lá em baixo. Mas ganhamos tempo também, né? Eu preciso. Agora. Eu preciso. Eu preciso. Acabou, querida. Acabou, não. Acabou. Agora a gente volta com ela. Pronto. Agora a gente vai para lá onde a gente estava. Deixa eu só... Como é que eu vou curar ela aqui agora? E as poções de cura aqui? Vou usar as poções de cura. Curar ela e vou voltar para lá. Bom, galera. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos com meus dedos aqui. Já chamei o coçadinho. Eu acho que eu vou conjurar um elemental menor. Porque eu acho que a pancadaria vai rolar aqui. Então eu quero já ter um elemental do meu lado. Vou chamar o Azer. Não vou gastar magia de nível 4 do que eu. A gente praticamente não usa. Pronto. A gente vem com o Azer do nosso lado também. Vamos pular todo mundo para cá. O Azer pulou. Quem que ficou? O Azer pulou. Quem que ficou? Espera aí. O Azer ficou. O Azer ficou. O Azer... O Azer. O Azer, o os emitides. O os emitides. É isso. Tá rolando uma parrada aqui ó! Erro crítico, deixa eu ver o cara ver! Eita, que que isso? Que isso? Tem um avião cérebro aqui! Mas que que a gente ajudou agora? Esquerda, malucos, só com todos aí que estavam batendo na gente! Um... Um Mike Player, um... Devorador de pincel... Mas o que que... O que que a gente busca de alguém? Tá pedindo nossa ajuda... Que isso? No sério, eu vou matar aquele! Antes de você fazer nada, eu sou seu alíado! Que aliado que é essa maluca? Nós estamos em perigo! Abominação! Por um cara do Céu! O que é essa maluca? O que é isso? O que é isso? Ou tudo que a gente trabalha com ele, é perdido! Não deixe a minha forma te decepcionar. Eu sou a pessoa que está tentando você. Eu sou a pessoa que veio para você em seus sonhos. Ajuda-me. Prove para mim que você é quem diz isso. Você levou uma criança de um viper. De volta na druid's grove. Você dormiu com a drowman Thara. Ela me desculpou. Você matou a noite de Azamã. Você não tinha que. A sua existência continuada como você. E não uma mente. Para ser tudo o que você precisa. Agora, me ajuda. Como posso ajudar? A guarda. Destrua a guarda. Preventa-me de subduir o seu mestre. Olha isso. Olha isso. Agora! Aiden é ilícito contra o Githyanki. Nós não podemos. Nós não temos. A sua lojalidade blinde será o seu não. Lezel. Lute comigo. Para a sua própria sobrevivência. Eita, e agora? Que a gente ajuda. Ajudando que a gente ajuda. A pior que esses bichos não tem perda de nada. Só morre. Só sair para morrer. O que a gente pode morrer? Olha aí! Só sair para morrer. Morreram. Ele só tem 73 ataques, então daqui a uns 10 minutos ele para de me atacar. Caralho, quem morreu? Ah não, quem morreu, caiu aqui para trás. Calma. KBZ e leisel. Toma cuidado, vamos abrir... Vamos abrir espaço. Os ataques vão causar um D4 de Dona Radiante extra. Dentro dessa área. Muito bem, Dona Cruzado. Você, Umbralma. Inspiração do Fardo para você. Você. O que vai acontecer? O que vai acontecer mano? Auto-Gishra-Gymere. É isso? Sei lá. Só sei que vai morrer. 13 mais 2 impossível. A lesão não sofreu nenhum dano ainda. Então tá ótimo. Tenta um ataque ameaçador aqui. Muito bem, causou medo. Vamos dar mais dois ataques. Atenção sim. Menos gente atacando, o outro já foi para o saco. O outro já vem e já peteleca esse outro. Isso. Belíssimo dano. Isso. Isso aí. Certo que foi. Vai ver o outro bicho. Carai, oh meu irmão! Ela... Bicho... Perdi o manos cruzado de tanto ataque. Oh, Coçadinha! Vem ajudar a gente, coçadinho. Chega aqui nas imediações. Cadê o Wazer? Também. Tem um bicho que está vindo aqui pelo lado, então já chega nessa direção aqui. Isso. Você não consegue dar disparada. Não consegue dar disparada. Ele anda na direção da criatura. Nem que seja para você ser um alvo. Encerra a turno. O senhor. Já toma a poção de burro superior. 8D4 mais 8. 8D4 é o máximo 32, mais 8 é o máximo 40. Ele já tomou 21. Fica 100% curado. Preciso das tuas Fireballs. É... Que hora que eu queria causar dano em dois? Será que seu... Eu não consigo andar muito. Eu queria andar para um ângulo. Tipo, para cá. Para mandar um lightning bolt nos dois. Como é que chama isso? Delambra. Mas... Acho que eu vou ter que mandar Fireball por isso entre mim. Eu vou andar mais um pouquinho. Nessa direção. Para perto do Poçada. Será que eu uso uma telecinese e os olhos de cara? Ou eu conjuro um outro elemental? Para servir de puxa de canhão. Seria uma má ideia. Elemental. Fogo da terra. Vai de fogo. Aqui. Opa. Aí sim. Aí sim. Gostei. Elemental do fogo. Faz algo com esse cara aqui. Toca fogo. Toca fogo. Toca fogo. Ser ardente. Aqui. Não causa dano em si mesmo. Pode ser. Aqui. Pera aí. Quanto que dá? 4D6. Aqui. 4D6. Então até 24. Aqui tem 2D4. Não é 2D4. Não é. Ah, vamos ver essa parada aqui. Ataque uma criatura prostrada. Ah, ela não está prostrada. Não vai ser sem a primeira opção mesmo. Claro. Eu usei muito dano ao chão aqui. É... Vai ficar aí mesmo. Deixa eu ver se tu consegue... Nem que seja dar um ataque se esse cara passar do teu lado. Encerrar o... O bicho. O bicho ficou meio torto ali. O bicho ficou meio torto ali. Então tá atordoado. A gente pode chegar junto. Será que o bicho vai fazer esse ataque sem pegar na Lei Zel? Não. Vai pegar na Lei Zel. Se vai pegar na Lei Zel. Não. Cara, eu acho que eu posso cometer uma nuvem ligação de outros aqui. Eu acho que eu vou fazer isso. Só no terreno difícil. Isso ajuda. Praga de setos. As duas salvaram. Mas por outro lado... Essa aqui vai ter dificuldade pra andar até aqui. Tanto menos um problema pra gente por um tempo. Eu posso chamar uma arma espiritual. Precisa de concentração essa praga. Aqui precisa de concentração. Mas isso aqui... Não. Vamos tacar uma entrada aqui. Vamos tacar uma entrada aqui. Você não vai tomar ataque. Recua. Recua que esses bichos dão muito ataque. Você preteleca ele. Vai. Aqui é um D8 mais 1 mais 5. E aqui é um D8 mais 1 mais 5. Mas esse aqui pode cortar ele. Vamos tentar cortar. Sangramento. Ótimo. Tá tomando dano. Esse tá fugindo. Paralisou a Lei Zel? Não. Justamente que eu queria que atacasse. Não, não. Pera aí. Aqui a gente toma uma força. Primeira coisa. Coisa número 2. Não tô concentrado em algo não. Eu posso... Usar isso aqui pros caras não conseguirem me atacar. Eu posso mandar uma Fireball. Mas eu tenho que andar muito pra perto pra atacar essa Fireball. Que tal então... Eu tentar fazer um enroquecimento aqui. Vou tentar. Salvou. Droga. Vem pra cima de mim. Vem pra cima de mim. Vem pra cima de mim. Vem pra cima dele, coçada. Desce a porrada nele, coçada. Que isso, coçada? Nunca reclamei, nunca disse que você não servia pra nada. Eu não pensei que ela ia pular pra cá pra trás da minha nuvem de gafanhoto, mas acabou que não foi tão útil Bola de fogo nessa Pua não, pode ficar aí mesmo Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá E pay nesse bicho Isso Muito bem Encerra teu turno Você vai atrás Cadê o outro? Vai atrás dela Errou Errou Quem é que errou? Bicho inútil do inferno Vamos lá, Elitid Não conseguiu ser eliminado pelo E ele foge, ele vai embora Bom Blazel Tá paralisado A gente não tem alguma coisa que remove Paralisia Resistência Vamos dar dano mesmo Vamos dar dano Vamos dar dano Vamos dar dano Errou Não, é com bônus E com bônus Mesmo com bônus errou Bom Quem tá mais ferrado aqui? Eu Vou curar Vou curar Vou curar Um pouquinho de cura não faz mais ninguém Certo? Você Veículo Bati no devorador Devorador de intelecto Não Não Por que que eu tô Tendo um devorador de intelecto Não sei Tentou socar Errou Saltou Vou ver aqui pra trás Vou bater no devorador Praga de insetos Mais uma porrada de ataque Com a laser paralisada Vai ser complicado a situação Tentar dar um estupor aqui nessa galera Uma confusão Esse não salvou Mas os outros salvaram Quer dizer Esses dois não salvaram Esse salvou Tá bom Vou tomar a poção Consigo fugir? Consigo, vou sair de perto Vou espalhar Vou espalhar Vou espalhar Porque a gente já viu que os bichos dão dano Não Não Isso Tá com poçada Ótimo Ótimo Poçada Eu tô comente Ótimo Tanto de dano Que os bichos dão Se teleportar pro espaço vazio Isso é um campo de visão É aqui mesmo que tu vai se teleportar Ataca esse aqui Vamos ver se tu consegue atacar Ataca esse aqui Vamos ver se tu consegue atacar Atu Boa 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 Nunca reclamei Nunca te esperem o último Gale Primeiro de tudo segura Melhor ainda Primeiro de tudo se teleporta pra longe É tu xixi Então ótimo Segundo de tudo Precisa de concentração Não Teria que encostar Ou então usar nele mesmo Ou então tá com o meu foco O cara igual pega nos dois Pega nos dois É isso Continua confuso Continua confuso Continua confuso Ótimo Entendeu? E você filhão? Vem aqui pei Erro crítico Píncipe Gityanki Caralho Píncipe Gityanki Lembra que eu tô com ele? Lembra que a gente achou um disc Gityanki? Que falava Que a Leisel falou Não É Isso é até heresia Esse príncipe morreu há muito tempo Não sei o que Eu acho que é esse cara Eu acho que é esse cara Eu acho que é esse cara Bom Isso não importa muito tanto no momento Não importa agora é sobreviver Vamos Espetar isso aqui Ah mas minha querida Não é minha querida Senhorita tem que Isso aqui não tá sendo necessário no momento Então Não Troco Coisa lá Pelo menos Por um pouquinho mais de arco de glass O senhor A gente não pode atacar Tá Nossa mas a gente só dá erro crítico Um bicho confuso torto Isso 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 Ataca seu amigo Bom Eu acho que uma matou a outra Ótimo Ótimo A confusão ajudou A confusão ajudou muito E essa aqui tá na bosta Ela Fecha ela Fechou Não fez nada Fez nada E você saiu da sua paralisia Então a primeira coisa que você vai fazer é tomar a poção. Não precisa tomar essa não. Não precisa tomar essa não. Ou precisa. Quantos bichos inimigos tem? Só tem essa. Não vou nem tomar a poção primeiro. Bate primeiro. Mata-me. Cara, a confusão salvou a gente. E aí tá o... Tá preso de novo. Isso foi muito perto. Não me olhe assim. Eu sou um Mind Flayer. Sim. Sem mim, você seria um escravo para o absoluto. É obsceno. Você ganhou minha vida a um diabo gay. Não há mais mentes. Não há mais trocas. Eu terá respostas. Dessa vez melhor me dizer seu nome. Se você fosse um escravo. Você cresceu em uma espécie. Mas você me julgou sem me conhecerem. É como eu disse antes. Eu sou apenas como você. Um aventurer. Eu vim de Balder's Gate. Mas eu nunca fui contra as circunstâncias. Eu pedi mais. Esse desejo me trouxe para as torres de Moonrise. Em procurado por trâns. Para uma colônia de Mind Flayers. Que me chamaram. E mudaram para o que eu sou agora. A CERNENDO ESSEMADORus. NÃO PASOU. A CERNOLDAMA. IMPRESENTO ESPENTIAL. Eu serví ao Elder Brain. A CERNENDO ESSEMADORS. A CERNENDO ESSEMADORS. Eu me assustava como nenhum outro. Mas eu era fortunato. Eu me desistrei. Eu me desistrei. E me começou uma nova vida em minha vermelência. Minus. Eu me inchei do inimigo. Eu me mantivei em criminosos. Não é glamouroso, mas há muitos deles, rarely missed. E eles me ajudaram quando eu fiz meu trabalho. Eu tive a boa sorte de encontrar a Duke Stelmane. Nós formamos uma parceria, e através dela, eu became a força governante por trás da Knights da S.H.I.E.L.D. A maior operação de mercantile no Balder's Gate. As pessoas me chamam de Imperador. Essa foi minha influência, mas, claro, eles não tinham ideia o que eu realmente era. Minhas necessidades eram sateis. Eu estava feliz por um tempo. Até que minha verdadeira natureza foi descobrida por seu próprio tyrant, Lord Gortash. Ele me tirou de minha casa e me levou para o brain, onde eu became a slave de novo. Uma vez mais, um slave que ele continuou a chamar de Imperador. O nome foi pensado como um homem, para me lembrar das alturas das quais eu fell. Mas eu tenho crescido com isso. Isso encasula bem quem eu become. O Lord Gortash era uma das coisas da Colômbia. Você teve que comer cérebro de bandidos. Eu não sabia que Devoradores de Mentes tinham livre iniciativa. É só uma pergunta que eu queria fazer mesmo. Não todos os Mind Flayers são iguais. Eu sempre valiado a liberdade, sobre tudo o resto. Em minha vida passada e no presente. Isso foi uma necessidade em mim por muito tempo que eu posso lembrar. Você vai me contar a batalha? Ah, eu falei que era ele. Son de Gith, herself. Orpheus? Impossível. Ele foi destruído por Zestil Kithrak, himself. É muito possível, eu te assurei. Ele foi a força da sua proteção continuada contra a Voz do Absolute. A força para desistirar a comunidade de Mente. É a mesma força que permitiu Orpheus, a mãe de Mente, trazer o formo do Império de Mente eons. Uma força que ela lhe passou, e que eu lhe levou para você. Quando Orpheus, a mãe de Mente, a usurpa tomou o seu lugar. Vlaceth declarou-se a Queen de Githyanki. Vlaceth quer seu poder, mas Orpheus rose contra ela. E então ela se abriu ele e seu honor guarda dentro desse prism. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my honor at Prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Você também ficou em cárcere aqui. Quer dizer, a gente está dentro do prisma, daquele objeto, é isso? Por que ele se recusou a ajudar Vlaceth? Eu não tenho o privilégio de saber a resposta, mas as consequências são certas. Alguns Githyanki ainda o reverem, em defiança de suas ensinamentos. Vlaceth estava seguro por tanto que eles acreditavam ele estar morto. Mas, como você pode ver, ele está muito vivo. Ela o mantinha assim, porque ela estava reluctante de erradicar tanto poder. Poder que ela um dia pode ter deus. Se o Githyanki nunca descobriram o que ela fez, haverá guerra civil. Vlaceth vai ser terminado. Vlaceth é eterno. Minha gente não estaria acreditado por esse... ...esse falso Prince. Como eles se tornaram o conhecimento do prisma? Uma muito boa pergunta. Uma que eu não posso responder. O que Orpheus vive em tudo, é ruinoso para Vlaceth. Ela fez tudo em sua poder, para manter sua existência um segredo. O que Gortash e os Chosen descobriram sobre isso, isso é impossível de explicar. Mas foi muito importante para eles que o Gortash me enviou para retirá-lo. O momento em que eu encontrei, eu senti uma mudança. O que eu encontrei, meu amor de Deus. O que eu encontrei. Eu segui o sentimento dentro. E encontrei Orpheus. Eu percebi o que o prisma era para... ...containment. O que meu corpo estava dentro do prisma, O que eu encontrei, minha mente estava liberta. Eu poderia resistir os Eldebrain, os Chosen. Mas, melhor ainda, eu poderia planejar para o que eles se tornaram. O que eu precisava fazer, era subterar Orpheus. E encontrar alias no mundo exterior. Você. Entendi. E se matássemos o Orpheus para possuir o poder dele? Gostei. Não sou como você. Eu aprecio isso. Mas, isso é o que eu sou. O meu corpo original foi destruído quando eu transformei. Quando eu primeiro escapou o Eldebrain, Eu procurava um novo voce. Mas, o mais que eu encontrei este, O mais que ele cresceu em mim. Eu percebi que, Returning para o meu antigo próprio próprio, O mais que ele impõe limitações. Qualquer vantagem que eu pudesse ganhar, Em restaurar a minha aparência original, Eu já tive que se tornar em forma de magia. E aquele formato humanoide que você veio a conhecer. Como um Alithid, Eu já superiço o que eu nunca era antes. Você também, Devemos abraçar esta mudança. Espera aí. Como assim? Não quero tornar um devorador. Eu acredito que terá uma melhor chance de derrotar o Eldebrain, Se você abraçar o seu potência latente e litido. Eu estou estudando-te há um tempo agora. Eu acredito que eu posso trigger a próxima fase do seu ciclo de Tadpole, Enquanto continuando a preservar a sua independência. Você já viu o que eu posso fazer. Imagina-se com a mesma força, A mesma inteligência, A mesma belação devastadora. Cruz credo. Se você me derrubar, Eu posso te evoluir. Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Não quero... Eu não quero... Eu posso ter conseguido. Você vai se poder fazer as coisas que você nunca achassem se fosse possível. Tem alterações físicas, claro. Mas só tem... O parcial. Você vai se tornar a maioria da sua forma atual. E você vai se tornar a maior parte do seu presente. Meu Deus, e agora? Cara, vamos pensar o seguinte, se eu fosse o bonzinho, eu ia falar, nunca, nunca, mas como eu sou malvadão, que se foda. Bora, vambora, não sei o que vai rolar não, mas vambora, vamos ganhar poder, ganhar poder é sempre bom. Eu já perdi um olho nessa brincadeira. Comer a larva? Sabedoria, não, é melhor, assim, estou querendo ser esperto, não vou fazer isso. É a decisão mais estúpida do mundo, comer. O que você é? A caldão sepiu através de suas ruas, quando o Tadpole se despertou. Ele se achou quase desprezível. Sua mente é um desprezível. Eu acho que isso funciona. Mas se você abriu sua mente para ele, em vez de consumir ela, seus alias poderiam ter dado vantagem do seu poder também. com o Tadpole. A essência do Tadpole corneta por você. Onde ela se apresenta, sua cabeça, glândula, órgãos, se contrap no truque e se provoca com o pensamento pura. Você se sente diferente. Sua corpo nunca se sente mais conectada. Sua mente está presente em cada flash de um corpo ou músculo. Você é exquisito, mas não devemos perder o foco, precisamos resumir nossa jornada. Você ouviu os escolhidos, o cérebro foi para a cidade e a armada marcha para seguir. Não devemos deixar eles acertá-los. Devemos encontrar o cérebro e trazer-o em nosso controle. Ganhei cinco poderes. Vamos ver. A primeira coisa que eu vou fazer é usar a magia dele de cura. Garantir que ele vai morrer nesse instante. Vamos lá. Poderes e litídeos. Caramba, galera. Pior que já passou muito do tempo do vídeo. Eu acho que vamos fazer isso no próximo vídeo. São cinco negócios. Vamos ver. Vamos ver no próximo. Então, meus amigos, eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. E você pode esperar um pouquinho aí para ver. clicar diretamente na nossa playlist e assistir o próximo na sua maratona. Ou então, você pode, se você estiver assistindo no lançamento daqui dois dias, aguardar que três horas da tarde sai o próximo vídeo dessa série, beleza? Grande abraço a todos. Até a próxima. Eu fui. Tchau.